Tem programação especial na TV Princesa vindo por aí. Na quarta-feira, a partir das 18 horas, o prefeito de Varginha, Antônio Silva, terá uma conversa franca com os cidadãos através da tela da TV. Saúde, educação e outros assuntos do interesse da população serão tema de uma entrevista especial. Não perca! É na quarta-feira, dia 29 de junho, às 18 horas, aqui na TV Princesa. Não perca!